Salve rapaziada, aqui é Alexandre Player, líder do Operacionais RJ, tá tudo bom? Acabamos de jogar esse, com imenso prazer, esse jogaço aqui organizado pelo pessoal do Lake, maravilhoso. Tudo certinho, tudo tranquilo, muita, muita, muita trocação, muito bacana. E tamo aqui aguardando pro próximo pra gente chegar e voltar em peso de novo pra cá. Valeu galera, abraço. Teoricamente, a gente acaba de saber ali assim, aqui no papo de backstage, que a Farc tá um ponto na frente do Brasil. Porque a Farc não conseguiu pegar o avião, o Brasil não conseguiu pegar o piloto, mas vocês fizeram uma missão de uma bomba, então vocês estão um ponto, um passo na frente. Ou seja, vocês estão ganhando o jogo daqui a cinco minutos. Sim. Como você vê isso? O que eu entendo é que N8, foi o nosso primeiro objetivo conquistado 15 minutos após o start, e aí até o momento, se eu não me engano, o piloto e a bateria antiaérea tá sob o nosso poder, eu acho. Entendeu? Te vejo aqui, parabeniza. Obrigado. Obrigado, querido. Tchau, tchau.